Apresentação com 4 minutos de narração O mundo pós-apocalíptico criado pela falta de combustível Começa com uma perseguição de carros O que é lógica? É, tá bom Você ficou enterrado o dia todo esperando alguém aparecer? E você usa logo um arco balestra? O que teria feito se tivesse um grupo aí? Lá puxe Olha, é muito fácil desarmar esse cara Ainda mais quando ele tá tão perto Gasolina! Milhares de litros! Quanto você quiser! Ah, que momento conveniente O cara treinou o cachorro pra puxar um gatilho Isso só ficaria mais interessante se mostrasse como ele fez isso É verdade Quer dizer, às vezes não E esse é um clássico clichê onde todos olham para o protagonista Dizendo Ah, ele deve trabalhar para o inimigo Não podemos confiar nele Sendo que tudo que ele fez foi ajudar esse cara Ah, mas ele só ajudou o cara pra conseguir a gasolina Eu suspeitaria mais se ele não tivesse pedido nada Eu também A produção desse filme melhorou um bocado comparado com o primeiro Que porra de bumerangue é esse? Eu pego Incrível Ele prometeu nos deixar passar Dê a sua palavra Eu sei que esse cara passa bastante confiança Mas vocês acham que ele irá cumprir com a sua palavra após o moleque mataram de seus homens? Será que tem gente que é tão burra que não consegue nem mesmo perceber a própria burrice? Aqui o protagonista revela que sabe onde tem um caminhão que pode carregar o tanque deles E ao invés de mandá-lo ir com alguém em um carro Eles o mandam a pé sozinho com 4 galões Cena de nudez gratuita Ai que burro, dá zero pra ele Só eu acho que esse carro tá limpo demais? Com certeza você não cortou esse cara O cara tá quase morrendo por causa dessa flecha Vai me dizer que tá envenenado? Não Você pode fugir Mas não pode se esconder, clichê Mesmo com máscara Esse cara realmente se entregou ao papel Então pra essa cena Menos 5 vacilos Ah, então é isso Você perdeu sua família Isso que faz muito especial, né? É, falar assim da família dele vai motivá-lo a ajudar, né? Porque... Porque sim Filha da... Você não é nada É, o nada aí fez o que vocês não conseguiram fazer ainda com má vontade Vacilou, 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 vacilou Eu meio que senti um aperto no coração Assim que esse carro foi atacado O cachorro se sacrificou pra salvar o protagonista Ah, eu sou muito fraco Vocês tem que admitir que esse carro se foi com grande estilo Já notaram que tudo nesse filme tá cooperando pro protagonista ajudar, né? Tipo, ele já perdeu o carro, o cachorro e ainda tem essa criança pra motivá-lo Não muito diferente do primeiro filme em que sua família morre para motivá-lo a caçar os bandidos Sejamos francos O drama de quem irá dirigir o caminhão é ridículo Max sem dúvida é a pessoa mais qualificada Além de ser o melhor piloto, ele não tem nada a perder Se o objetivo de vocês era sair sem serem perseguidos Por que não deixar um local intacto? Essa explosão só vai motivá-los a caçá-los Você se considera uma pessoa inteligente? Um sozinho Morondes Na Na O cara se matou para tentar parar um caminhão Vocês encheram o tanque com areia? Eu entendo a jogada aqui, mas areia? Por que não deixaram o tanque vazio? Não sei Ele ainda está vivo, agora sim eu estou surpreso Quanto a mim, me tornei homem Você tornou porra nenhuma Eu entendo a jogada, eu entendo a jogada